Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós queremos fazer com você uma maravilhosa receitinha, aquela receita que você tanto esperava, aquela receita mesmo de mercado, daquele gel de pinho, pinho em gel, que você vai limpar os seus pisos, sua casa, ele é excelente. Além do perfume, ele limpa muito bem e ele é econômico, você vai colocar em um frasco com um furozinho na tampa e você vai aplicar nos pisos e no vaso sanitário e vai escovar, ele espuma e ele é ótimo, pessoal. Os materiais nós temos aqui adquirido ali pela Acer, já vem então o kit na medida certa para fazer 10 litros de produto, mas eu irei dizer o nome de cada produto e as quantidades, vou deixar na descrição, porque se você quiser comprar em quantidades maiores os frascos separados, você pode adquirir e fazer em maiores quantidades. Como a receita é para 10 litros e ele fica muito, muito grosso, coloquei aqui 12 litros de água, tá pessoal? Devido ele ficar muito, é um gel muito grosso mesmo. Vou precisar então aqui o ingrediente número 1, já vem tudo numerado pela ordem, para você não se perder, porque você não pode errar a ordem que é colocado os produtos, porque senão altera as reações. E vou deixar também na descrição do vídeo, né, o link da empresa que você possa adquirir. É um ótimo preço esse kit, que é um produto de qualidade para não ter erro, que é adquirido pela Acer. Nós temos aqui, ó, 500 ml de ácido sulfônico, temos aqui 200 ml de óleo de pinho, e temos também aqui de espessante para gel de pinho, espessante branco, 200 ml, e temos aqui também soda cáustica, 250 ml, soda líquida a 50%. E corante fica opcional, se você desejar, quiser deixar ele branquinho, você deixa, se você quiser colocar um corantezinho um pouquinho assim, verde, você coloca para dar aquela cor bonita no seu produto. Vamos iniciar? Use os equipamentos, né, óculos, luvas e máscara. Então, pessoal, temos aqui o ingrediente número 1, que são 500 ml de ácido sulfônico, ácido T90. Nós iremos colocar e dissolvendo ele aqui, sempre mexendo, é muito rápido para fazer. Não vamos mexer demais para não gerar espumas. Vamos mexendo aqui de leve. Então, pessoal, dissolvemos aqui o nosso ácido, que é o ingrediente número 1. Agora nós estaremos colocando aqui o óleo de pinho, que são 200 ml. E sempre agitando, olha aqui como ficou, a reação do óleo de pinho com o ácido. Mexemos aqui, uns minutinhos. Vamos agora com o ingrediente número 3, que é o espessante para gel de pinho, que são também 200 ml. Agora ele já começa a dar uma consistência. O ingrediente número 4, que agora ele vai formar mesmo toda a consistência dele, é a soda cáustica, 250 ml. Por isso que ele vai limpar bastante, pessoal. Agora ele já começa a ficar espesso. Já vai formando gel. Já vou aproveitar, tem aqui um pouquinho de água. Vou colocar algumas gotinhas de corante. Antes que ele termine de formar. Vamos mexer aqui. Já vou colocar. Se você quiser deixar ele branquinho também, você deixa. Olha, pessoal, como é que ele já está virando gel. Em poucos minutos, ele forma o gel. No momento, pessoal, a espessura dele está essa aqui ainda, ó. Já está virando gel. Para mostrar para vocês. Mas o ponto ideal para nós colocarmos ele nas vasilhas, é esse aqui. Porque senão ele fica bem grosso para colocar. Nós iremos aproveitar e colocando nas vasilhas. E é bom colocar em vasilhas esse plástico. Aqui. Porque não vai ressecar. Depois a gente mostra para você como ele ficou depois de algumas horas. Ele vai se expandindo a espessante que é colocado. Pode ver que ele tem alguns grumos. E depois ele termina de chegar ao ponto. Pessoal, nem venceu o tanto de minutos. Mas eu quero encerrar esse vídeo. Eu quero só mostrar para vocês aqui. A consistência que ele já está. Com menos aí de meia hora. Olha aqui, ó. Como ele já está engrossando. Ó. O resultado, pessoal, o melhor dos melhores. Agora está cheirando tanto. O pessoal está passando lá no portão, na rua. E perguntando que cheiro é esse. Ainda vou fazer um teste para você em outro vídeo. Limpando a cerâmica. E limpando o sanitário do banheiro. Mas vou mostrar aqui. O balde sujo. Só onde está sujo. Do produto. O negócio espuma mais do que laurel, pessoal. Quer ver? Olha aqui. Até para lavar os panos que eu passei na mesa. O negócio não para de espumar mais. Olha aqui. Você usa bem pouquinho na sua casa. Senão você não dá conta de tirar a espuma. Quando você for lavar o piso. Só o sujinho que estava aqui no balde. Olha que coisa linda. Olha. Muito, muito bom. Vou deixar os valores lá na descrição do vídeo. Vou deixar também o endereço da empresa. Tudo para você. E o melhor que eu espero é que você compartilhe esse vídeo. E deixe lá o seu gostei. Porque nós temos aí mais novidades para você. no canal Eliseu Arte e Criação. Acompanhe as nossas propagandas que tem. Ative o sininho para nos ajudar. Motivar a gente a trazer mais novidades para você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.